Prontinho Será que é isso? Será que é isso aqui? Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver o que é isso? Eu ser isso! Vai ser isso Vamos ver o que é isso Música Mas é isso aqui E o céu não me enlava se deu A mar, a paz e o mar E eu vou operar E eu não sou muito perfeito A paz e o mar Será que eu vou morrer aqui? Correr aqui Será que é isso que eu quero? A dor é salvador E se eu não sei usar E a paz e o mar E o mar Tem a fé Busca o pé Peça o pé E ele vai te dar Para a honra Pode recinar Com a paz e o mar Tenha fé Com a paz e o mar 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 E ele vai te dar Para a honra Com a paz e o mar 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 Pega cima pra fazer crânico! 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 Tchau, tchau.